Boa tarde pessoal, eu sou Vilma Maria do canal Minhas Plantas e hoje pessoal eu vou estar fazendo um vídeo para vocês para falar um pouco sobre essa suculenta aqui pessoal essa suculenta aqui ela é pendente, é o C do Burritos ela se chama aqui na minha cidade Dedinho de Moça mas eu vi na internet que ela é o C do Burritos e chama também Rabo de Burro olha meus cachorros aqui latindo pessoal Malu e Totó porque ali atrás pessoal tem gado e na hora do vídeo resolve fazer barulho Malu não pode, para dentro Totó vá tem que reclamar né pessoal, senão ele não para de latir e o meu vídeo não vai ficar legal né, que eu não edito os vídeos, eu faço e posto e fica assim do jeito que eu gravo pessoal eu vou mostrar para vocês também pessoal o meu outro vasinho com o meu vasinho eu fiz esse aqui e vou mostrar o outro ali que eu fiz também fica aqui ó eu fiz esse daqui pessoal ele está bem cheio como vocês podem ver está bem cheio lá dentro já cheio de de galinhas novas e eu fiz o repranto desse aqui está bem desenvolvido também já encheu bastante o meu vasinho tem outro ali pessoal que eu vou estar mostrando para vocês Totó não pode Totó ó meu cachorrinho Totó e a minha cachorra Malu estão ouvindo o barulho do gado que colocam chocalho né e fica fazendo o barulhinho e ela e eles ficam querendo ver o que é pessoal fica tudo latindo aqui eu fiz esse outro vasinho aqui ó eu comprei essa correntinha aqui na minha cidade esses meus minhas suculentas pessoal estavam todas nesse vasinho aqui ó estava bem cheio e eu pessoal fiz de tudo para não tirar as galinhas sem a raiz eu consegui tirar ele todinho com a raiz e eu separei as torceiras e fiz esse vasinho aqui ó coloquei uma parte aqui é muito linda essa suculenta pessoal eu passei uns dois anos para ver ela bem cheia quando eu comecei a cultivar ela pessoal eu consegui uma galinha desse tamanho aqui ó e apodreceu e eu sei que no final ficou desse tamaninho aqui pessoal deixa eu tentar focar aqui para vocês verem ó ficou assim ó desse tamaninho aqui ó dessa pontinha eu fiquei até triste pessoal porque eu não conseguia fazer com que ela pegasse ela começou a apodrecer e ficou ó como ela é sensível vou pegar aqui para vocês verem ó eu bati com a mão e já caiu um dedinho aí pessoal eu venho aqui ó e solto na terra aqui ó e aqui vai vai fazer novas mudas né pessoal e eu consegui pessoal separar ela por torceira sem tá separando assim ó por galha sem a raiz aí fiz esse vasinho aqui ó aqui era uma panela uma panela velha que eu não usava mais e essa correntinha aqui pessoal eu comprei aqui na minha cidade foi 3 reais porque ela estava muito cheia e não estava sustentando aqui o cordão que eu coloquei ó fui até o furinho aqui e eu estava vendo a hora ela cair e eu perdi ela perdi bastante galinhas dela né aí eu comprei coloquei e agora eu fiz a divisão de torceira né e consegui fazer esse vazinho aqui aquele lá ó e aquele outro ali ó que fica ali no meu quintal que é ali onde bate sol essas partes aqui essa daqui tá meio assombrante debaixo do meu pé de goiaba aqui aqui a tarde já tá assim pessoal ó o sol já esfriou aqui e é isso pessoal eu espero que vocês curta esse vídeo se inscreva no meu canal é deixe aí nos comentários o que vocês gostou no no meu vídeo comentem aí o que vocês acham dessa suculenta aqui se vocês quiser dica peça que eu vou tá aí vou ter prazer de ajudar vocês né pessoal eu já peguei o jeito dessa plantinha aqui ó já consegui descobri o que é que ela gosta pessoal só de uma terrinha de uma areia com uma terrinha de curral e esteco de gado pessoal eu vou aqui como vocês podem ver tem gado aqui e eu vou lá no no curral e pego mas meu esposo e eu só faço uma misturinha com areia e coloco nelas ó e elas amam pessoal elas amam elas amaram terra de curral e meus vasinhos ficam assim ó estão todos saudáveis ali fica minha área aqui onde eu lavo roupa ó mais pra frente eu vou retirar essa área daqui e vou tá fazendo uma calçada aqui ó na frente aqui uma calçada bem grande ó eu e meu esposo e eu vou tá pegando essa área aqui e vou tá fazendo ela ali pessoal por enquanto fica assim né é uma área pequena mas já tá com bastante plantinhas aqui que eu coloquei ó ali tem essa suculenta ó tá bem bonita ó eu não sei o nome dela mas eu acho eu acho que é uma mãe de mil ó que ela dá bastante mudas até na folhinha dela sai brotinho só que essa minha já tem um brotinho aqui na folhinha ó tentar focar ó ali ó já tem uma mudinha ali tá vendo e eu coloquei esse vasinho aqui pendurado aqui ó pra ela pegar bastante sol ali eu tenho 11 horas minhas 11 horas aqui pessoal tão horríveis elas não tão eu já mudei a terra mas elas não tão abrindo ó solta uns botões tão tão bonito ó mas não abre as florzinhas é difícil abrir florzinha aqui ó elas tão assim eu tenho essa aqui esse vasinho aqui tenho esse outro aqui ó esse daqui tá precisando ser replantado pessoal ele abriu uma florzinha ó ainda tá até abertinha vou tentar mostrar aqui de perto pra vocês ó é da rosinha dobrada ó ele tá precisando ser transplantado pessoal aqui pessoal fica uma parte da minha suculenta ó e depois ó tenho mais dela aqui ó nesse liquidificador velho ó tá bem grande ó e aqui fica tenho essa 11 horas aqui tenho aquele vazinho ali ó a única que tá abrindo pessoal é a vermelhinha dobrada que eu tenho aqui pessoal hoje ela abriu aqui ó debaixo do meu pé de goiaba eu tenho esse vazinho aqui ó com essa 11 horas da vermelhinha hoje abriu essa florzinha aqui ó que tá mostrada aqui pra vocês hoje abriu essa daqui abriu outra lá ó abriu essa daqui tá tá bem tá a florinha ela é da vermelha dobrada e aquelas outras que eu mostrei eu tenho outro vazinho aqui ó tem outro vazinho aqui ó é 11 horas também ó tá bem cheio porque ele tava ele tava ela tava de pendurada tá nessa latinha velha ó cheia de botõezinhos ó ela tava de pendurada pessoal lá onde tá aquela suculenta dedinho de moça ó o cedo burritos ó tava ali e eu retirei ela pra colocar o vazinho ali que ali bate sol pra ela aí por enquanto pessoal eu coloquei ela aqui em cima dessa mesinha ó mas eu vou tá arrumando outro local pra ela que ela gosta de sol aqui bate sol pessoal mas não tem onde eu colocar ó que é o muro eu vou ter que arrumar outro cantinho pra ela pessoal e é isso pessoal tem essas plantinhas aqui ó tem esse coleu aqui esse coleu aqui tenho essa aqui ó que se chama ararinha ó pintadinha são mudas que eu fiz no meu já tava cheio de fungo feio e eu fiz essa mudinha tenho essas outras aqui ó são mudas o sol tá queimou até a folhinha dessa daqui e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreva no meu canal deixa um like aí pra tá fortalecendo o meu canal comentem aí e fiquem todos na paz de Cristo tchau pessoal tchau 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 Obrigado.